Fala bolas, beleza? Se você faz artigos científicos, faz uma monografia, qualquer coisa acadêmica e precisa fazer citações no formato ABNT, o Mendel é uma das melhores ferramentas que tem. Então, hoje eu vou te ensinar a instalar o pacote completo, tanto pra usar no computador, no Word e no navegador, OK? E no final vou te ensinar a colocar tudo isso no padrão ABNT. Então, vamos lá. Para baixar o você vai em Mendeley.com, você vai precisar de uma conta, então, se você não tiver uma conta já no você clica em você vai ser redirecionado pra página do desenvolvedor, cria uma conta básica, seu nome, e-mail, OK? Feito isso, volta pra sua página principal aqui, corre ela todinha até lá embaixo, procura esse campo aqui, ó, downloads. Nós temos o reference manager, web importer e o Citation plugin. Se eu baixar o reference manager, os outros dois eu consigo instalar por lá. Então, vamos nele. Clique em reference manage. Clique em download now e normalmente download for Windows, OK? Salva onde você quiser. Uma vez salvo, executa o arquivo que ele baixou, vou executar pelo navegador aqui mesmo. Vai cair nessa tela aqui, você pode instalar pra todos os usuários do computador ou só pra você, na dúvida pode deixar só pra você mesmo, apenas para mim. Clique em instalar, OK, o Mendeley tá instalado, essa parte é fácil. Deixa marcado executar o Mendeley reference manage, ele vai criar um atalho na sua área de trabalho também e clique em concluir. Nós vamos configurar agora. Na primeira vez que você executar ele, ele vai pedir aquela conta que eu pedi pra você criar no começo. Então, você vai colocar seu e-mail, clicar em continuar, colocar sua senha e clicar em continuar, OK? Uma vez logado, ele vai carregar todos os arquivos que você já pesquisou, se for a primeira vez, essa lista aqui vai estar vazia, OK? Vou te ensinar a adicionar as referências. Beleza. Agora que o reference manager tá instalado, eu consigo gerenciar minhas referências, inclusive fazer edições, a gente pode ver como é que faz essas esses detalhes em um próximo vídeo. Agora nós vamos instalar as ferramentas que você vai precisar pra poder gerenciar suas referências. Você vai aqui na tela inicial mesmo dele, vai em e clique em install Mendeley web importer primeiro. Vamos primeiro instalar o plugin do navegador. Ele vai cair nessa página, clica nessa opção aqui, ó, no caso meu navegador é Chrome, você vai clicar no que abrir pra você na versão do seu navegador. Vou clicar aqui, ele vai direcionar pra lojinha do meu navegador, que é o Chrome e eu vou clicar em usar no Chrome, caso você precisa obter, ele é de graça, tá? Então, se tiver o botão obter no lugar, porque eu já usei aqui antes, então, você pode clicar também, clica em usar no Chrome, confirma que você quer adicionar a extensão, a extensão foi adicionada Agora precisa logar na extensão. Então, você vai em uma página qualquer de artigo, eu já deixei um artigo aberto aqui no Cielo, eu nunca li esse artigo, peguei aqui agora aleatório mesmo e você vai no ícone do Mendeley, no caso do Chrome, você precisa deixar ele visível, então é só clicar aqui no quebra-cabeça e deixar esse pinozinho azul marcado, você clica no Mendeley, ele vai pedir pra você usar aquela senha que você, aquela senha que você criou no começo do vídeo, beleza? Então, clique em acessar, log normalmente, uma vez logado, ao clicar no ícone do Mendeley, ele vai procurar referência na página, geralmente ele já deixa marcado a referência que ele acredita ser a correta, por exemplo, esse artigo que se chama Brief International, o título é enorme, mas o comecinho dele é assim, tá igualzinho, você deixa marcado e você clica em adicionar, por padrão, se você for lá no lado esquerdo aqui, ele vai adicionar na sua biblioteca padrão do caso você tenha criado pastinhas dentro daquele que a gente instalou agora há pouco, no Refresh Manage, você pode clicar aqui e escolher a pastinha, eu por exemplo, fiz uma pesquisa sobre apps de psicologia, educação, TCC de neuropsicologia, que foi um TCC que eu precisei fazer, então você pode organizar na sua pastinha, aí você clica em adicionar, eu não vou adicionar aqui pra não bagunçar minhas referências, mas basta clicar adicionar e ele cria uma referência lá e copia o PDF pro seu computador, tá? Tem uma pastinha que fica com o PDF que você consegue abrir pelo próprio então você já copia o artigo pra lá. Então, vou fechar aqui e o nosso está pronto. Uma vez copiado você vai querer instalar ele no Word, correto? Então, agora, vamos pra última etapa do nosso vídeo. Eu vou voltar lá no vou de novo em e bota aqui, ó, install site for Microsoft Word. Clica nele. Ele vai abrir outra janelinha. Dessa vez é a janelinha da Microsoft, da sua loja do Windows. Caso peça login que pode acontecer aqui no pediu porque eu já tava logado, você vai ter que logar com o seu usuário e senha do Windows, tá? Aquele e-mail Hotmail, o Outlook que você usa pra entrar no computador. Tiver dúvida, deixe nos comentários. Ele é gratuito, tá? Então, vou clicar em obtém agora. Ele vai pedir um breve cadastro, é norma do mesmo, você clica em eu concordo depois de aparecer o cadastro e clica em continuar. Ele pediu agora a conta da Microsoft, então logue o seu usuário Microsoft, basta você clicar em abrir o Word ou se ele pedir alguma instalação extra, concordar e ele já abre até o arquivo dele aqui pra achar o no Word e usar ele, você clica em referências, ele vai tá aqui no cantinho, ó, você clica nele, aqui não pediu pra logar, mas pode ser que ele peça pra você logar. Se acontecer isso, pode logar normalmente, beleza? Tá pronto? Não tá pronto. Eu vou aqui em citation style. Ele vem com padrão americano, eu vou alterar para o padrão brasileiro. Eu vou em associação brasileira de normas técnicas, clico nele aqui e clico depois em update citation style, depois de selecionar associação brasileira de normas técnicas, OK? Ou seja, ABNT. Cliquei update citation style, prontinho, já está no padrão brasileiro. Pra fazer uma citação, basta eu clicar em referências aqui, clico na parte do texto que eu quero fazer a referência, vamos supor que a referência daqui seja isso aqui, ó, teste de Wisconsin, eu clico nele, depois clico em set one citation, clico aqui, pronto, ele já completou, essa é o artigo que foi escrito por Miguel em dois mil e cinco, depois de eu colocar todas as citações, eu vou lá embaixo na última página do meu eh TCC, o artigo científico, clico na última página, depois que eu terminar o artigo inteiro, tá? Depois que você terminar tudo, você vai em comendo é aberto, tá? Comendo site aberto e bota assim ó, em set Bible, Bible Graph. Clicou aqui, clique em continue, pronto, ele vai criar as referências de tudo que você citou no seu artigo, só tem uma citação aqui, mas se tivesse mais, ele teria feito uma lista, beleza? Isso aí, pessoal, esse é um vídeo aqui, resumo, com todas as etapas, eu devo fazer vídeos avanços com detalhes de cada uma das etapas, então, deixe comentários aí sobre o que você quer ver do Madeline, eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado, se não ajudou, deixe o comentário assim mesmo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não for um inscrito, eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço!